o projeto verão começa em novembro em janeiro vou para a praia eu quero estar o bicho seco forte isso tem muito vale um pouco sobre isso a já tem eu já cheguei atendendo a paciente achei bizarro não é possível eu achei que ela tava zoando com a minha câmera não tava ela tava casamento marcado festa demais era coisa de um dois meses né afinal tá zoando né daqui um dois meses foi filho tinha que ter me procurado pelo menos vai uns seis meses atrás né no mínimo né então tem muitos daí as pessoas é porque começou também é como você tá mexendo o psicológico da pessoa a estética que a queira ou não apesar de discussões hoje aí de as pessoas indo de esquerda maluco aí estética é muito importante e todo mundo liga pra ela quem fala que não liga quem fala que não liga é mentiroso é frustrado tá com algum problema inclusive é bom se tratar porque todo mundo liga é e nessa ânsia de buscar essa aparência melhor a pessoa ela tá disposta até fazer loucura pagar qualquer preço agora qualquer preço então é onde entra esses chá emagrecedor pílula não sei o que hormônio daqui não sei o que entendeu então vira uma é uma uma área de uma terra de ninguém isso daí e é onde médicos que não entendem do assunto começa a palpitar sem o devido conhecimento porque a que nem você falou a parte hormonal de anabolizante tem muitos tudo se fosse um negócio ilegal assim negócio proibido eu não poderia prescrever para escrever para você como que eu tô como eu tô prescrevendo negócio você compra em farmácia